Música Todos muito atentos no que a professora Janaína tem a dizer. É dessa forma que os alunos que frequentam o cursinho pré-vestibular da Unicentro se preparam. Estou fazendo de tudo para que os alunos, como todo mundo está olhando atrás de mim, também entrem na universidade, assim, com a minha ajuda. Além de preparar os alunos para o vestibular, o cursinho oferecido pela Unicentro também tem como objetivo disponibilizar um pré-vestibular gratuito e de qualidade para os estudantes que estão fazendo ou já cursaram o ensino médio em escolas públicas de Guarapuava. O cursinho, primeiramente, além da gente ajudar os alunos, a passarem no vestibular, a contribuir com a formação científica deles, a gente tem uma interação no projeto com a cultura. Então a gente tenta trazer elementos culturais para dentro do cursinho da sala de aula. Elementos musicais, cinema, teatro, dança. Concentração e olhar atento. É assim que Douglas Agliardi corre atrás de um de seus grandes sonhos, passar no vestibular. Para ele, muita coisa, além da tão temida prova, está em jogo. Afinal, Douglas é um dos estudantes que vão tentar ser contemplados com a isenção da taxa de inscrição do vestibular da Unicentro. Eu vou tentar a taxa de isenção porque eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem no caso, né? Para a gente que, a grande maioria aqui do pessoal, não tem uma aquisição financeira um pouco melhor. E eu acho que isso vai ser bem benéfico no caso, para aqueles que não têm necessidade, como é o meu caso. Para ser contemplado com a isenção da taxa de inscrição do vestibular da Unicentro, o estudante deve ter feito o ensino médio em escola pública e não ter frequentado, trancado ou concluído um curso superior. Ele tem que preencher o requerimento que está disponível no site da Unicentro ou nos protocolos. Nesse requerimento tem uma série de documentos que devem ser anexados, né? Todos com fotocópia autenticada. Essa autenticação pode ser feita aqui na Unicentro, mediante a apresentação do original. Caso haja mais de 150 inscritos, os documentos do candidato serão analisados um por um. Todos os requerimentos, eles são analisados por uma comissão especial, né? E é feito um cálculo da renda desses inscritos e os que apresentarem a renda menor, eles serão contemplados com a isenção da taxa. Para os estudantes interessados em requerer a isenção da taxa para o primeiro vestibular de 2014, vale lembrar que o período de inscrições encerra no próximo dia 10. E para quem pretende se preparar para os próximos vestibulares, o professor Plínio faz o convite. Então, galera, após o primeiro vestibular agora desse ano, serão abertas novas inscrições para o cursinho e venham participar. Tchau, 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 tchau.